Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela conduza o nosso coração, faça de nós homens e mulheres acolhedores da Palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui neste dia abençoado, nesta segunda-feira, iniciando esta semana. A semana que foi iniciada com a vivência do domingo, dia do Senhor. E hoje a liturgia nos apresenta um grande santo na nossa igreja, São Tomé. Quantos de nós conhecemos Tomé, não é mesmo? Às vezes até tem alguns ditados populares que dizem, Nossa, incrédulo como Tomé. Pois bem, Tomé é um dos discípulos de Jesus e no início ele não acreditou na ressurreição, porque ele não viu o Senhor. E ele mesmo disse, se eu não tocar no Senhor, se eu não tocar nas suas chagas, eu não acreditarei. E quando a comunidade se reúne de novo, Tomé está lá no meio deles. E o Senhor chega para Tomé e diz, Tomé, ponto a mão aqui, ponto a mão nas minhas heridas, e não sejas um incrédulo, mas um homem de fé. E Tomé diz, meu Senhor e meu Deus. Esta grande profissão de fé de Tomé, hoje também deve ser a nossa profissão de fé. Também podemos dizer, meu Senhor e meu Deus. E nós vamos refletir justamente a leitura que vai nos fazer compreender também essa passagem de Tomé. Ela é muito linda. E a leitura do dia de hoje é de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 19 a 22. Se você, meu irmão, tem a sua Bíblia na sua casa, vamos ler juntos. Acompanhe essa leitura que é de uma riqueza inexprimável para nós nesse dia de hoje. Nos diz assim, irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo do Senhor. E vós também sois integrados nesta construção para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. A riqueza dessa leitura vai nos fazer ver a vida de comunidade de dois jeitos diferentes. Gostaria de propor uma comparação. Quando nós vamos visitar uma cidade, nós vamos como visitantes dessa cidade. A gente vai visitar a cidade, conhece os pontos turísticos, conhece as coisas mais bonitas que a gente pode conhecer. Vê as pessoas, quem caminha na rua, quem vai, quem vem. Mas não existe entre nós e aquela cidade que a gente vai visitar nenhum vínculo. A gente simplesmente olha e observa. Estamos ali para ver o que tem de melhor, o que tem de mais bonito. Para, quem sabe, enriquecer a nossa vida. Mas não temos vínculo com aquela cidade. O morador da cidade, ele não. Ele tem vínculo com a cidade. Ele sabe por que tal coisa é importante. Ele conhece a pessoa que está caminhando na rua. Ele sabe dos problemas uns dos outros. Bom, assim deveria saber. Não para falar mal, mas para ajudar. Quem está na cidade, interage e vive melhor. Agora olhamos para a nossa comunidade, assim como diz São Paulo aos Efésios. Porque ele vai nos dizendo. Vós não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Vocês não são mais aqueles que vêm de fora somente para olhar. Somente para apreciar, ver o que tem e depois vai embora. Sem se envolver. Não. Ele diz que não. Nós não somos assim na igreja. O que nós somos na igreja? Nós somos da família de Deus. Que lindo. Como é bonito a gente se sentir família. Como devemos resgatar na nossa vida esse sentimento de família. Família entre nós mesmos, mas família de Deus. Nós somos integrados, como ele diz, num edifício que vem a partir dos apóstolos. A partir de Tomé. Nós não estamos ali só para olhar a nossa igreja e dizer. Ah, aquilo está bom. Olha como estão fazendo ruim. Puxa, ninguém se envolve. Ninguém trabalha. Não. Isso quem faz é quem vem de fora. É quem vem só olhar, apreciar e não se envolve. Nós somos parte. Nós somos família. Nós somos parte desse edifício espiritual que foi fundado nos apóstolos. E o apóstolo São Tomé vai nos mostrando isso. Ele não conseguiu encontrar Jesus fora da comunidade. Jesus apareceu na comunidade. Tomé não estava. A nossa fé não se fortifica fora da comunidade. A nossa fé precisa da comunidade para ver Jesus. Foi só lá de novo quando Tomé estava na comunidade que ele viu Cristo ressuscitado. Foi só quando ele estava na comunidade, passando as mesmas dificuldades, sofrendo as perseguições. Às vezes, discutindo entre eles. Porque é isso a vida de família. Nem tudo é sempre certo, igualzinho, perfeito. Não existe nenhuma comunidade onde isso acontece. Por quê? Porque cada um de nós é diferente. Mas é ali que Cristo se manifesta. É ali que é o fundamento da nossa fé. Olha como São Paulo diz. Vós também sois integrados nesta construção. Para vos tornar desmorada de Deus pelo Espírito. Quando Tomé esteve na comunidade, quando Tomé professou a fé, ele também se tornou testemunha de Jesus. Deu a vida por Jesus. Quando nós estamos na comunidade de São Paulo, nós também podemos, pela fé, pelo Espírito Santo, nos tornar morada de Deus. E quando Deus mora em nós, tudo se modifica. Tomé continuou tendo dificuldades, teve perseguições. Deu até a vida por Jesus. Mas a diferença é que daí ele viveu com Jesus ressuscitado. Ele proclamou, meu Senhor e meu Deus. A nossa fé, ela deve nos levar a estarmos dentro desse edifício espiritual que é a igreja. Não como meros visitantes, mas como aqueles que participam e fazem parte da família de Deus. Nós somos parte dessa família. Nós podemos crescer nessa família. Nós podemos dar a nossa contribuição nessa família. E fazer como Tomé. Ali encontrar Jesus. Encontrar o Cristo que morreu, foi crucificado, morreu, né? E mostra as suas chagas a nós e diz Não sejam incrédulos, mas homens e mulheres de fé. Jesus está viva entre nós e pede de nós de estarmos juntos com Ele, junto com a igreja. Para edificarmos a igreja. E sermos assim moradas de Deus através do Espírito Santo. Te convido, meu irmão e minha irmã, a contomé renovar a fé. A dizer juntos, meu Senhor e meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.